Meu nome é Francisca Brito, eu moro em Laos. Mostra como era a sua vida antes de conhecer a tua vida. Era normal e não tinha tanta fé assim na minha religião, entendeu? E eu fui, aí fui com... Minha irmã foi que me trouxe pra cá, porque essa minha irmã já faleceu. Aí, quando eu cheguei aqui, que eu conheci, que eu vi isso aqui, aí eu voltei outra pessoa pra Manaus. Eu sentava aqui com ela, a gente ficava horas e horas, parece que a minha cabeça ficava aliviada. E eu chegava em casa, outra mulher. Então, isso aí foi me dando confiança, dando força, sabe? Muita força. Todo ano eu vim aqui. Maio e novembro. Maio e novembro. Aí foi quando aconteceu esse incidente, de ele brincar com o controle do ar-condicionado e afetou e enganou a pilha. Aí ficou engasgado e tomou água. E a pilha desceu. Aí foi que começou o tormento da família. Muito preocupado, muito preocupado mesmo. Ele passou 21 dias e cada dia passando, e ele sofrendo, tentou várias vezes tirar pelo reto. Foram muito difíceis. E a família toda reunida, quando ele ia fazer esse procedimento, todo mundo ficava aliviado, ficava no hospital. Foi duas vezes com o Santo Alberto. Um no socorro da criança, quando ele era de menor e tinha direito a ir lá. E até que ele já estava piorando, resolvemos fazer uma cirurgia. Na noite da cirurgia, eu fiquei muito apreensiva, porque ele tinha que fazer um corte grande na barriga. Aí eu fiquei muito nervosa e pedi à Nossa Senhora que não fosse preciso isso. Eu tinha muita confiança nela e muita fé e que não ia ser preciso. E contra a minha família, a minha família vendo o sofrimento dele, eu com aquela fé, eu dizia que não, que não, que não, que ele ia botar a pilha. E a minha família, todo mundo me ocupando se acontecesse alguma coisa com ele. E eu dizia que não, porque eu tinha uma confiança tão grande dentro de mim que ele ia colocar a pilha. E quando foi uma hora da manhã, ele colocou essa pilha. Nós fomos lá e mostramos a pilha para o médico que ia fazer a cirurgia. Aí ele agarrou, devolveu, fez a devolução para a família, né? Mas aí, graças a Deus, então, eu estou dando esse relato porque foi uma coisa que aconteceu de muito sério e se eu já tinha muita fé em Nossa Senhora, ela está redobrada. Entendeu? E com essa fé que eu tenho, eu vou remover, eu vou ganhar muitas bênçãos, muita coisa. se Deus quiser. Amém. Eu sou de Menezes, tenho 27 anos, sou natural de Manaus e essa é a minha primeira peregrinação aqui em Itapiranga. Eu vim pagar uma promessa junto com a minha avó por uma graça que a gente concedeu através de Nossa Senhora Rainha da Paz. A gente veio esse ano porque no ano passado aconteceu um acidente comigo doméstico e eu engolho uma pilha e ela passou 20 dias dentro de mim e a gente fizeram várias tentativas para tirar sem nenhum corte cirúrgico e aí no final, depois de muito sofrimento, muita dor, tanto minha quanto da minha família, o médico resolveu fazer a cirurgia e todo mundo junto, reunido, juntamos o dinheiro para pagar no hospital e estava marcado e na noite antes a minha avó muito apreensiva, muito nervosa, com muita fé, muito confiante, graças a Deus, que ela tem essa fé toda, fez a promessa e a gente conseguiu a graça, essa pilha saiu mais uma hora da manhã de maneira natural para o meu corpo e foi graças à Nossa Senhora Rainha da Paz. Eu queria dizer para todo mundo que aqui é um lugar que você vem de um jeito e sai de outro. O que as pessoas sentem é que não sei se vai sentir em outro lugar. Minha avó falava, comentava, mas quando você desce aquela escada, você está chegando perto da fonte, você tem a certeza de tudo isso que as pessoas falam através do seu sentimento mesmo.